Olá meus usuários e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo pessoal vou mostrar pra vocês como mudar o AdSense do seu canal, ou seja, você vai desassociar uma conta do AdSense que está no seu canal para colocar outra, no meu caso por que eu vou fazer isso? Vou fazer isso porque eu estava utilizando, quer dizer, na verdade estou ainda utilizando uma conta AdSense que foi criada como pessoa física, o que eu quero fazer? Eu quero mudar para pessoa jurídica, para facilitar a questão de pagamento de impostos aí eu vou fazer isso, então eu vou alterar o AdSense do meu canal principal, para isso o que vocês vão ter que fazer? vocês vão ter que vir aqui na barra de endereço, lembrando que pelo celular não sei se tem como fazer isso, estou fazendo pelo computador aqui, vocês vão digitar aqui na barra endereço youtube.com youtube.com barra account monetization, do jeito que está aqui, até apareceu aqui porque eu já estava dando uma fuçada aqui antes de fazer o tutorial, account monetization, tá? Se você não quiser ter o trabalho de digitar tudo isso, eu já vou deixar esse link aqui ó, na descrição do vídeo para vocês clicar aí e já ser redirecionado para a página, beleza? Então vamos clicar aqui, vou dar um enter para ser redirecionado para a página principal, aqui a gente vê várias opções aqui, tá? Eu quero procurar a conta do AdSense associada, que é essa daqui ó, conta do AdSense associada. Lembrando pessoal, que vocês tem que se certificar, que é o canal aqui, muitas vezes tem gente que tem outros canais e as vezes não se dá conta, está alterando de outro canal, olha aqui ó, então tem que estar aqui. Outra coisa também que eu recomendo fortemente para vocês, é que vocês tenham um AdSense já que está tudo configurado certinho, que porventura não seja preciso você reverter essa situação, porque o youtube você sabe como é, né? Você mexe de um lado, mexe do outro, as vezes pode dar problema para vocês, então eu recomendo que você já tenha um AdSense que já está tudo configurado, você já configurou o PIN, já confirmou esse endereço, já tenha lá o dinheiro para você receber no próximo pagamento. Então faça isso, quando tiver tudo certinho já, você sabe que não vai dar problema no AdSense que você vai colocar aqui, senão você pode ter problemas aí, beleza? Então como o meu está tudo certo, eu vou fazer isso, vou clicar aqui então em conta do Google AdSense associada, ele vai mostrar uma outra opção aqui, aqui no momento sua conta do AdSense associada é esta, daí tem o ID da conta aqui ó, até vocês podem confirmar no AdSense de vocês. E agora eu vou clicar em alterar, tá? Se você quer atualizar sua conta do AdSense, clique no botão alterar abaixo, você será redirecionado para o Google AdSense e após concluir o processo, será redirecionado para o YouTube. Então vamos lá, vou clicar aqui em alterar e provavelmente ele vai me pedir a senha aqui do AdSense, deixa eu ver aqui, tá? Aqui tem os usuários, tá? Então eu vou clicar no usuário que está com o AdSense com o qual eu quero usar, aqui no caso é este aqui ó. Beleza, a senha já está até salvo aqui no navegador, já não preciso digitar. Tranquilo, tá aqui, já até apareceu aqui ó, o URL do seu site youtube.com user sonage, que esse é o canal que eu quero mudar, não é esse, esse é o dicas cong, é o sonage que também é meu, tá? Se não for essa, você pode clicar aqui em usar outra conta para você refazer de novo. Vincule suas contas de host e do Google AdSense para facilitar a configuração. Clique em aceitar associação para prosseguir, você será redirecionado ao host depois que a associação for concluída. Beleza? Então vamos aqui, aceitar associação. Redirecionando você para o host, então é essa conta aqui ó, que eu acabei inclusive de fazer um vídeo, um vídeo eu fiz agora há pouco, subi no YouTube, mostrando como digitar o seu pin. Eu acho que aqui ele me mandou uma mensagem no celular, deixa eu ver aqui, acho que é do WhatsApp, não é da... Tá, ele mandou um aviso que alguém fez o login. Beleza, voltou nessa página aqui ó, status da conta, geração de receita ativada, beleza. Agora todos os ganhos que eu fizer nesse canal, ao invés de ir para o AdSense Antigo, a partir de agora ele já começa a ir para o novo pessoal. Então voltou aqui, já está tudo certo, beleza. Espero que esse vídeo te ajude, espero que tenha ajudado você. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui nos vídeos para ver se está tudo verdinho, né. Se não estiver verdinho, tem um ataque do coração aqui. Vamos ver. Tá, está tudo verdinho, tudo certinho então. Tá. Imagina se chegar aqui tudo cinza, tudo monetização. Então é isso aí pessoal. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí na seção de comentários. A gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo e beijo do nego.